Oi, tudo bem? Meu nome é Jonas, eu sou professor intérprete do Céu. Bom, hoje nós vamos começar a nossa quarta aula. O nosso tema é pronomes interrogativos, ok? Eu vou começar explicando um pouquinho o que são os pronomes interrogativos, porque são gramáticas diferentes. No português, os pronomes começam no início da frase, aqui no início. E já na gramática da Libras, os pronomes vão para o final da frase. Por quê? Porque o surdo pensa diferente do ouvinte. Então, a estrutura da gramática da Libras é diferente da gramática do português. Por exemplo, o surdo, o surdo, numa frase, por exemplo, o carro bateu na árvore. O ouvinte, ele já imagina tudo na sua mente. Então, o carro bateu na árvore. Ele vai usar essa estrutura gramatical. Já o surdo é diferente. O surdo vai usar a estrutura gramatical da Libras. Aí, o que ele vai fazer? Na mente dele, ele vai organizar primeiro o cenário, a árvore aqui, o carro aqui e bater. Aí, quando ele vai para a escrita, o que ele vai fazer? Ele vai fazer árvore, carro, bater. Porque essa é a organização gramatical da Libras. E é como ele pensa. Ele organiza primeiro o cenário, né? Aqui, a árvore, o carro e tudo. Então, ele vai escrever árvore, carro, bater. O verbo no final. No final. Então, os pronomes interrogativos também seguem essa mesma linha gramatical. Entenderam? Então, hoje, nós vamos começar a nossa primeira aula sobre pronomes interrogativos. Prestem bem atenção, que é um pouquinho complicado, mas todos vão entender. Ok? Vamos começar a nossa aula. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto